Galera, vim aqui no começo do vídeo só pra lembrar pra vocês daquela metinha de 10 mil seguidores lá no Insta, então segue lá por favor, General David, tamo junto, vamo que vamo É galera, você vai começar o vídeo sem entender nada, então passa no canal e assista a parte 1, tá ligado? É a vida real antes desse daqui Então, se você já assistiu, continua assistindo, que será que o vai deixou o Borba andar? Então, né mano, confere aí Ô pai, por favor, pai, por favor, pai, por favorzinho, pai, vai, só uma voltinha, pai, por favor Quer dar uma voltinha? Quero Pera aí, libera a faixa aí Aí ó, aqui ó Vem, 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 vamos lá, vamos lá Vem, vem Aí, calma Mais um, mais um, mais um Aí, já é duas voltinhas já, pô Duas o quê? Duas voltinhas Ó, tá aí, deu duas voltinhas Aí Ah, não, mano, não, não, na moral, não, na moral, não, na moral, mano Oh, mano, na moral, mano Opa, eu quero andar, eu quero andar, sim, ó Inscrecer, quer andar? Ah, porque tu não falou antes, pô, vem Ah, não, mano, não, no final, não aconteceu, não, mano Eu quero dirigir, dirigir, eu quero dirigir. Ué, mas tu não veio dirigir, não? Cara, eu quero dirigir. Como é o nome dessa mototinha aqui? É Sting Xota. Então, eu quero dirigir a Sting Xota. Dirigir, eu dirigi. Vai, pai, por favor, pai. Ah, mas isso é uma moto. Moto não dirige, pilota. Ai, meu Deus do céu. Pai, eu quero pilotar essa moto. Eu quero pilotar. Ah, por que tu não falou antes, rapaz? Pelo amor de Deus, pode não. O quê? Não, não, moral, mano, não. Ô, pai, por favorzinho, pai. Na moral, mano. Ah, meu Deus do céu tá chorando, hein? O senhor fez isso comigo hoje de manhã. H10 aí. Ah, não, 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 velho. Não, velho. Não, não, na moral. Já baixa no exército, né? Ô, canta aí, canta aí. Canta o quê? Canta aí, pô. As músicas aí, ele não falou que tu era chorão? Essa foi ruim, ele. É, ele bem. Mas, tipo, meio que foi ruim, meio que foi bom, que é meio que uma homenagem, né, e pá. É, então. É, mas é. Ô, pai, por favorzinho, vai, eu nunca pedi nada ao senhor, longe de mim, meu queridão. Tá, eu só vou deixar, porque eu tô assim com, como é que eu posso falar, rapaz? Com remorso, entendeu? Com remorso? É. É, mas por quê? É, pelo sonho que eu tive, velho. Mas, 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 deixa... Ah, vamos, vamos juntos, então, a gente vai conversando. Eita, sério, hein? É? É, tá, vamos embora. Dillus também, hein, velho? É verdade. Eu vou fazer minhas coisas ali, que eu tenho mais o que fazer. É, né, porque é uma moto, é carro, é, não tem três vagas. Falou, ele bem viado. Nossa, cara, é que é essa suada aqui? É, é só um de moto, né? Nossa, uma moto forte, né? É, tem que ser, né? Será que pega quantos km, velho? Isso é... Duzentas milhas. Duzentas milhas? Isso dá quantos km, sabe? Ah, dá quase uns três, duzentos e cinquenta, duzentos e sessenta, por aí. Ô, me fala uma coisa aí, que sonho é esse? Que o senhor tá tão perturbado assim com o sonho. Não, rapaz, não sei se eu posso te contar, não, entendeu? Conta, conta aí, velho, sou teu filho, né? É, o sonho é que eu tava com uma garota aí. Nossa, o sonho acordou todo melado? É, não, né, porque eu sou um cara bem controlado, né? Ah, não. Toda vez que eu sonho com a minha vizinha, eu acordo todo melado. É. A Mariana, só precisa conhecer a Mariana. É, eu vou conhecer um dia, hein? É. Mas foi uma, uma vitória aquele sonho, entendeu? Uma vitória e a derrota? Hein? 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 É, a derrota foi quando eu te, né? Deixa quieto, então, tá? Um solito, né? Ah, tu não quer contar, não conta, né? É, melhor. Eu entendo como é, eu entendo como é. É, eu, eu, eu também sonho, velho. Eu também sonho. É verdade. É, é normal isso, acordando todo melado. Não é vergonha, não, viu, velho? Pode ficar tranquilo. Ah, mas eu não acordei melado, né? Não, eu sei, velho. Não precisa esconder de ninguém, não. Pô, eu vou dar um esticão, hein, nessa moto aqui, hein? Fala. Barra carro, barra jato, barra super homem. Eu vou dar aqui, ó, descendo, hein? Posso? Vai, né? Ô, o senhor comprou, foi? Me explica aí essa situação aqui. Não, não, rapaz, eu tô... A concessionária me emprestou pra eu testar um test drive de uma semana. Caramba, mano. É. E aí, essa motinha corre, hein? É, mas, tipo, eles querem que eu compre, né, rapaz? Mas, sei não, né? Moto é moto, né, rapaz? Moto... É, né? Mas isso aqui é, tipo, é uma moto com conforto de um carro, né? Basicamente. É, mas, pô, que que adianta? Se eu quiser meter um corredor aí pra cortar a camisa. É, aí realmente não dá, velho. Ó, se liga, olha pro chão aí, velho. Nossa, parece que a gente tá... É. No chão, né? Tipo, eu consigo tocar no chão. Caramba. As palas do dedo aí vai sangrar. É, não é mais, eu não vou fazer isso, não. É. Mas, ainda bem que precisa de capacete. Então, rapaz, por ser uma... Eu vi no vídeo do Edu Fox, ele andando sem, né? É, mas porque lá não é obrigatório, né? É, verdade. É, verdade, aqui no Brasil, de repente, é. Mas, como os policiais que são meio burros, pode achar que isso é um carro, entendeu? É, verdade. É, não tem problema. E tem até o adesivo aqui atrás, ó, que... Falando do capacete. Eita, é. Não tinha visto, não. É, ei, velho, na moral, eu queria uma dessa. Ah, sim, sabe? Tipo, querer, querer, não queria, mas tipo, uma semaninha é da hora. Eita, porra, o que é isso? Ué. Nossa, é pra... Nossa, é com nós, é? Opa. Desce os dois aí, desce os dois com a mão na cabeça. Nossa, sim. Eu posso parar ali, cara, do trânsito? Vai, vai, encosta lá, encosta lá, você é de gracinha, hein? Não, não, de boa. Nossa, velho. Cara, o velho já desceu, mano. Nossa, eu vou parar aqui mesmo. Nossa senhora. Descer aqui. Eita, porra, mano. Está apontando uma árvore aqui pro carro, seu louco. Vou parar aqui, velho. Dá logo a carteira ali pra nós ir embora. Calma a boca, esqueci minha carteira em casa. Nossa senhora, mano. Quem faz isso? Bom dia, senhor. Opa, senhor, bom dia, bom dia. Está revistando aqui o senhor, tudo bem? Pode ficar à vontade aí, velho. Vou dar uma olhada aqui. Se eu tenho nada de... Que eu posso me furar aqui não, né? Se furar? Não, não, não. Longe de mim, meu querido. Cuidado que ele se cagou hoje, hein. Deve estar fedendo, hein? Não, mas eu me limpei já, já. Já fui pra casa. Dá uma olhada aqui. O que é isso aqui, rapaz? O que, senhor? Que negócio aqui? Acho que é o negócio da maquiagem da minha mulher que eu esqueci aí. Ih, rapaz. É. O que foi, velho? Falou da minha mulher. Falou aí, rapaz. Tudo bem, tudo bem aqui. O senhor está limpo. Nossa, graciosa. Mas fica aí, de costa para a parede aí. Ah, tá bom, senhor. De costa para a parede. Ah, de costa para a parede também. Nossa senhora. O senhor também não tem nada não, hein? É, só tem uma granada na mão tatuada aqui, mas não sou bandido. É, uma barata. Uma barata da mão. Então, gostaria de saber por que os senhores estavam andando nesse veículo aqui. Tem nenhum tipo de segurança. Ué, tem cinto de segurança, sim. Tem, tem. Mas os senhores estavam sem, né? Não, eu estava com ele. Eu estava usando, tá bem? Eu estava usando, viu? O motorista não viu o motorista usando, não. Não, senhor. Eu estava usando... Você vai querer mentir para mim, rapaz? Não, senhor. Pelo amor de Deus. Longe de mim, meu queridão. Eu estava usando o cinto de segurança. Agora, capacete, que é ali o adesivo que fala que precisa, eu realmente não estava precisando. Eu estava usando. Cala, ô, que animal. Eita. Então, quer dizer que o senhor não estava usando o capacete, né? Não, você não. É, eu estava aqui. Isso aqui na minha cabeça é um capacete. Só que ele é bem fofinho. Dá uma encostada aqui. É um modelo novo, né? Mentira, isso é o cabelo dele. Cala, o senhor está fazendo graça com a minha cara? Não estou fazendo graça com a sua cara, não. Sem a cabo, né? Isso. Ah, interessante, rapaz. Sabe quem eu sou? Quem? Tenente Coronel Vestibum. Tenente Coronel Vestibum. Por causa da sua carteira. Ei, então, está em casa. Mas, se quiser ligar lá para o 22, lá, o quartel do exército, eles vão confirmar. Então, deixa eu falar aqui com o... Com ele lá. Fica a pegar para o 22. Nossa, por que o senhor foi andar sem carteira, hein? Meu Deus, eu estou com... Estou com o velho aqui que está falando que é daí, hein? Tem gente Coronel Vestibum. Como é que ele é? Então, ele é... Ele tem cabelo grisalho, tem farro grisalho. Ele fala aí, rapaz, tu dá, né? Fala, fala. É uma tatuagem de granada na mão. Isso, isso. Tem um filho que parece que é viado. Tem, tem um cara aqui que parece ser viado mesmo. O que? Ele vem, eu confere. É, ele mesmo. É militar, é militar. É militar. Que é sério. A filha dele não é não que pediu para sair do quartel. Então, é civil. É um merda. Que é sério. Que é sério. Pk é só. Pk é só. É, eu não falei, né? É, rapaz, tá vendo aí? Libera nós, a gente vai botar o capacete em casa. Ah, eu vou liberar os senhores. Não quero ver mais os senhores andando sem segurança no veículo aí, não, viu? Não, vou contratar um segurança então. Aí fica tranquilo. Tô, tô, é muito engraçado, hein? É, ligar pra lá, é a idade, é a idade. Se eu comprar pro estilo do LB, que não é Deep Web. É, olha o trânsito que essa viatura tá formando. Olha isso aí, essa bicicleta. Então, vamos, eu vou embora, então. O civis tem que esperar, né? É, civis tem que esperar, civis, entendeu? Joga, velho. Ah, então chama de civis. É, tá bom, então tá liberativo. Alô, meu querido, bom serviço aí. Obrigado, hein? Que Deus abençoe sua caminhada aí, meu queridão. Alô, guerreiro. Valeu, valeu. Nossa senhora. Anda na calçada mesmo. Anda, anda mesmo, na calçada. Não, você que vem por aqui, né, velho. Meu Deus, mano, vamos pra casa. Vale aí pra tu botar capacete. Falou nada, falou nada. Ninguém sabia que precisa. Ei, ó, vai passar aí pra dia processionário aí. Os caras vão ver a gente passeando com a moto deles aí. É, então foi aqui, foi. E aí, gostei da moto. Gostei, né? Realmente tem que dar um feedback bom, né? Que eu realmente gostei. Então é isso aí, galera. Vamos pra casa, viu, velho. Então é isso aí, galera. Finalizar o vídeo por aqui. Já sabe, deixa aquele like pra fortalecer. E, mano, que sonho é esse que o velho tanto fala e não fala nada, tá ligado? Então, já sabe, deixa aquele like pra fortalecer. E a metinha aí no canal do... Opa! Cuidado, velho. Ah, rapaz. A metinha do canal... No meu canal, no canal do AraplySig. E deve se inscrever no canal do LB, que o link tá na descrição. Tamo junto. Dá um salve aí, rapaz. Salve, rapaz. Valeu, falou e fui! É de Aten mesmo, bárbara? Sou não, velho. Tô namorada. Deve ter.